Vamos conversar com a Esther aqui, que também é aposentado da Vale e está acompanhando de perto essa questão aí do PASA. O PASA não tem como pagar, né Esther? Oi, eu quero falar a verdade com você. Você paga o PASA ou come, não tem jeito. Você tirar aí de 2.500, tirar 1.500 para pagar o PASA, você não vai comer, você não vai pagar água nem luz. Inclusive tem muitos companheiros aposentados que deram a vida pela empresa, pela Vale e tudo. E hoje não tem onde morar, não tem moradia, não tem como pagar suas contas, geralmente moram com filhos. Então essas pessoas estão sofrendo, dignos de dó. Agora você tem visto aí uma situação de aposentado, inclusive a gente teve informação de companheiros que foram enterrados como indigentes, né? Com certeza, o dor de barriga era um cara que trabalhou a vida inteira na mina, morreu como indigente. Não tinha nenhum caixão direito para morrer e não pagava nada, não pagava PASA, não tinha plano de saúde, família muito pobre. Acabou morrendo a míngua, né? Vamos dizer assim. E o que dizer das pessoas que deveriam estar cuidando disso e acabam enrolando o trabalhador? São tremendos picaretas irresponsáveis. Não dá mais para aguentar. Nós temos representantes que não nos representam. Esses caras estão usando a entidade para se promover. Mas o aposentado sequer está sendo ouvido. Ele não tem voz nem vez. Mas o aposentado sequer está sendo ouvido.